Item de número 5, processo número 48500-00-0749-2014, recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, CHESF, em fasto-auto de infração número 69 de 2014, lavrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cumprimento do cronograma de execução das obras da subestação Polo. Relatou o diretor André Peptoni, para este item há um pedido de sustentação oral. A SFE, em 2 de setembro de 2014, lavrou o auto de infração 69, com multa de 625 mil reais aproximadamente, contra a CHESF, em razão de a concessionária ter descumprido o prazo definido no contrato de concessão número 14-2010 e das resoluções autorizativas a 2891-2011 e a 3208 também em 2011, tudo isso em relação à operação comercial das seguintes instalações. A subestação Polo 230-69KV, a recapacitação do circuito 1 da linha de transmissão em 230KV Jacaracanga-Cotegipe e também a linha de transmissão de 69KV Pituassu-Matatu. E o quadro 1 descreve as não conformidades. Então, a N1 é relativa ao descumprimento do cronograma das obras da subestação Polo, a N2 é o descumprimento do cronograma das obras da recapacitação do circuito 1 da linha de 230KV Jacaracanga-Cotegipe e a N3, em relação à terceira instalação, que era a linha de 69KV Pituassu-Matatu, Matatu também de descumprimento de cronograma. E, resignada, a concessionária interpôs recurso administrativo, requerendo a anulação das penalidades e até mesmo o cancelamento da autoinfração, e para tanto sustentou que os atrasos na execução dos referidos empreendimentos ocorreram por fatores imprevistos e não gerenciáveis pela CHES. A fiscalização da ANEL em juízo de reconsideração considerou intempestivo o recurso, manteve as multas do auto de fração 69 e remeteu os autos para a deliberação do colegiado. Em 3 de novembro, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. A Procuradoria Federal da ANEL, pelo parecer 298, de 15 de junho, opinou pelo não conhecimento do recurso administrativo interposto pela CHES e haja vista sua intempestividade. Dessa maneira, na 23ª reunião pública, que foi em 30 de junho, este colegiado decidiu unanimemente não conhecer o recurso administrativo por considerado intempestivo. E a decisão foi materializada no despacho 2144, de 2015. E, resignada com a decisão, a CHES recorreu antes mesmo da publicação da decisão e anexou nos autos comprovantes de que o recurso administrativo teria sido tempestivo apresentado na ANEL, razão pela qual solicitou a apreciação das razões de mérito. É o relatório, a gente vai avaliar na fundamentação, mas o que aconteceu é o seguinte, a CHES protocolo encaminhou o fax, que chegou na data correta, e depois encaminhou o recurso. E nos autos só foi juntado o recurso. Depois a gente foi fazer diligência na superintendência, e a superintendência, de fato, confirmou o recebimento do fax. Então a gente vai concluir que o recurso não é intempestivo. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Antônio Carlos, representante da CHES. Bom dia, senhor diretor relator, senhores diretores, senhor procurador-geral. Gostaria apenas de chamar a atenção para um ponto que foi, aliás, devidamente explorado pela Procuradoria-Geral, em seu parecer, de número 00298-2015, e que diz respeito aos limites das penalidades a serem aplicadas por essa agência. Com relação à não conformidade em nenhum, o parecer não deixa dúvidas de que o contrato de concessão estabelece, para fins de aplicação de penalidade, o limite de 2% da RAP do respectivo contrato de concessão, o 0014-2010. Mas, com relação às não conformidades N2 e N3, ostentou-se entendimento diverso, qual seja, de que a base de cálculo para a aplicação dessa penalidade seria toda a receita operacional da companhia, bem como o limite da penalidade seria de 2% também da receita operacional da companhia. Esse posicionamento, contudo, distoa do que foi decidido unanimemente por essa mesma agência, cerca de um mês, no julgamento de um recurso administrativo interposto por firmas centrais elétricas a um auto de infração, o de número 0084-2014, da SFE. Naquele feito, a própria Procuradoria da ANEL opinou no sentido de que o limite a ser observado na aplicação de uma penalidade seria de 2% da RAP do contrato de concessão 0062-2001. Lembre-se, senhores diretores, que este contrato 0062-2001 de Furnas corresponde ao nosso contrato, ao contrato de concessão 0061-2001 da SESF e diz respeito às instalações de transmissão cuja concessão foi renovada pela Lei nº 12.783, fruto da Convenção da Medida Provisória nº 579-2012. No despacho 2063, de 23 de junho de 2015, inclusive ficou estabelecido textualmente que o voto. Abre aspas. Quanto à base de cálculo da sanção pecuniária, a ANEL possui entendimento consolidado de que deve ser considerado o faturamento dos 12 meses anteriores à lavratura do AI, incluindo as receitas auferidas em atividades alheias à transmissão de energia elétrica. O que deve ser avaliado em concordância com o parecer da Procuradoria nº 00246-2015 e obedecido na fixação de multas é que os valores por infração não podem ultrapassar o limite de 2% da receita anual permitida, a RAP. No caso em discussão, a penalidade da multa não ultrapassa o limite de 2% da RAP, o que corresponde a R$ 14.683.575,42, motivo pelo qual não há elementos para que seu valor seja reduzido. O valor da RAP de Furnas, nesse caso, senhores diretores, para o período de julho de 2014 a junho de 2015, referente a esse contrato de concessão 0062-2001, era de R$ 764.178.770,80. Dessa feita, requer, acho que seja conhecido e provido o recurso, ou, não sendo esse o entendimento, sejam as penalidades adequadas ao limite de 2% da RAP dos respectivos contratos de concessão, quais sejam o de 014-2010, para não conformidade N1, e para as não conformidades N2 e N3, o limite de 2% da RAP do contrato de concessão 0061-2001, aplicando-se a chefe em homenagem aos princípios da legalidade e ao princípio da isonomia, já que já houve, por parte dessa agência, a aplicação de critério semelhante em caso semelhante ao que está sendo aqui julgado. Muito obrigado. Só pedir para você repetir, acho que é importante, essa parte inicial, por favor, de Furnas, você falou que a gente já julgou um caso. Foi. Explora novamente, por favor. Foi o contrato, foi o autodifração 0084-2014. E, naquela ocasião, o diretor relator, até o doutor Tiago de Barros Corrêa, foi colocado exatamente nessa situação. A procuradoria opinou, diferentemente do que foi colocado no parecer desse recurso, ela opinou que o limite para a aplicação da penalidade seria 2% da RAP do contrato de concessão 0062, que é o contrato que diz respeito às instalações antigas, ou seja, aquelas que foram renovadas nos termos da MP579, que correspondem ao nosso, no caso da CHESFE, ao contrato 0061-2001. Procuradoria. Aqui a procuradoria, no parecer, tinha opinado pela intempestividade, portanto, pelo não conhecimento do recurso. Agora, em relação à questão da base de cálculo, base de cálculo, de fato, é uma matéria já consolidada, que é a receita do CNPJ, de toda a empresa. Agora, em relação ao limite, a procuradoria, de fato, nos pareceres mais recentes, tem apontado o limite 2% da RAP do contrato, e não do segmento de transmissão como um todo. Mas essa análise a gente faz contrato por contrato. Nesse contrato 061-062, lá de 2001, original, de fato, o que a gente examinou é que pela textualidade daquele contrato, de fato, era 2%. No momento que houve a prorrogação dos contratos, essa cláusula mudou, e já não havia mais essa limitação de 2% da RAP daquele próprio contrato. Eu não sei, especificamente em relação a esse contrato de 2010, que está o 14 de 2010, que é o objeto aqui da não conformidade N1, mas, então, na verdade, precisaria ver contrato por contrato para ver como é a sua redação. Aliás, precisa ver primeiro qual é a RAP, para ver se, de fato, isso é um problema, porque, no nosso parecer, mesmo na intempestibilidade, a gente orientou para que isso fosse verificado em cada uma das não conformidades, se foi ou não respeitado o limite de 2%. Veja só, antes de adentrar a leitura, antes de adentrar a leitura do voto, o contrato ao qual a gente se refere, e mencionou na sustentação oral, o 061-2001, ele foi editado. Então, você mencionou a redação original, a redação do aditivo, quando trata da cláusula de penalidade, na primeira subclausa, ele menciona que a concessionária estará sujeita à penalidade de multa aplicada pela ANEL, nos termos de resolução específica, no valor máximo, por infração incorrida, de 2% do montante do faturamento da concessionária, nos últimos 12 meses anteriores à lavatura do alto de infração, conforme o artigo 3º, inciso 10º, da 9.42796. Então, o Ricardo, conforme como você pontuou, no aditivo alterou-se a redação e remete para o faturamento da concessionária. Assim, a redação que você colocou da sustentação oral está no contrato, só que essa redação foi alterada mediante o termo aditivo, e prevalece aqui o termo aditivo. Essa jurisprudência que ele citou de Furnas, de fato, era alta de infração antes da... Do aditivo. Do aditivo, antes da prorrogação. Passo aqui a leitura, então, do voto. Que trata-se do exame, então, do pedido apresentado pela ACHESF para o exame das razões de mérito contidas no recurso administrativo interposto em face ao auto de infração 69, de 2014, e nos termos do artigo 33, da resolução 63, de 2004, que dispõe sobre o procedimento para regular a imposição de penalidades aos agentes setoriais, o prazo para interposição de recurso era de 10 dias, contados do recebimento do AR. O auto de infração nº 69, de 2014, foi recebido pela recorrente em 11 de setembro, uma quinta-feira, e, dessa forma, o prazo recursal iniciou-se no dia 12 de setembro, uma sexta-feira, e terminou no dia 21 de setembro, um domingo, que é o dia não útil, e, tal fato, prorrogou, então, o prazo final para o primeiro dia útil seguinte, que ocorreu em 22 de setembro, que era 22 de setembro, que era uma segunda-feira. E, por considerar que a recorrente interpôs a petição recursal via fax, no dia 23 de setembro, terça-feira, a diretoria colegiada a considerou intempestiva. Foi a análise que a gente fez no dia 30 de junho. Ocorre que o agente, após aquela decisão, ele logrou êxito aqui em fazer as comprovações no anel. Então, vou passar a ler aqui o que se sucedeu. Então, ocorre que a recorrente sustentou que enviaram a petição via fax no dia 22 de setembro, na segunda-feira, e juntou o comprovante de transmissão. Alegou, todavia, que uma servidora da SFE contatara no dia seguinte, na terça-feira, dia 23 de setembro, informando que o documento estava sem legibilidade, e solicitaram o reenvio, razão pela qual efetuar a nova transmissão no dia 23 de setembro. Só vê os comprovantes juntados nos autos. Após 11 tentativas, haja vista a má condição da linha telefônica. Entende-se que tem razão a recorrente. Após diligências na SFE, a assessoria deste relator verificou que o conjunto probatório apresentado pela CHESF conduz à conclusão de que os argumentos são verdadeiros e que o recurso administrativo foi tempestivamente apresentado à ANEL. Observa-se que a servidora da SFE, ainda que bem intencionada, descumpriu o parágrafo 4º do artigo 18 da norma de organização da ANEL nº 11, aprovada pela portaria 3.315, de 2014, e não cuidou de juntar aos autos o fax transmitido em 22 de setembro. Tal fato não pode, todavia, prejudicar a recorrente. E, dessa maneira, diante da falha processual da administração, deve-se reconhecer a tempestividade do recurso administrativo interposto via fax em 23 de setembro, com os respectivos originais apresentados dia 25 de setembro, uma quinta-feira. Assim, deve-se anular o despacho 2144-2015 e conhecer o recurso administrativo interposto em face do auto de infração nº 69. Passa-se, pois, a análise dos argumentos apresentados pela recorrente. Então, quanto à não conformidade N1, decorrente do descumprimento do prazo de 18 meses fixado no contrato de concessão nº 14 para entrar em operação da substração Polo e as demais instalações associadas, constata-se que a recorrente não negou o atraso. Reportou-se a manifestação apresentada em relação ao termo de notificação, na qual argumentara que o atraso fora motivado por circunstâncias ali à sua vontade, dificuldade de adquirir o terreno destinado à substação Polo. Ocorre que tais argumentos foram examinados nos autos do processo, o mês 579 de 2007, no qual se analisou a solicitação da Chesse para alterar o contrato de concessão nº 14 do prazo para início de operação comercial e término da concessão, ocasião em que a diretoria colegiada unanimemente rechaçou os argumentos da concessionária de que haveria causas excludentes de responsabilidade pelo atraso de entrar em operação comercial da substação Polo. Do voto proferido por esta relatoria, destacam-se os seguintes trechos, que o risco dessa natureza, segundo a Procuradoria geral, integram a área ordinária da atividade, que representa os eventos que se encontram presentes em todo e qualquer negócio empresarial e, por ser inerente a sua atividade, insere-se na área de responsabilidade do contratado. Avança a procurar a edoria ainda, colocando que não há dúvida que a aquisição de terreno faz parte do rol de obrigações ordinárias imputáveis a concessionárias por força de relação de concessão. E a SCCT observa que a Chesf levou quase seis meses para iniciar as tratativas para aquisição do terreno e outros quase seis meses para reportar a ANEL às dificuldades enfrentadas. Então, considerando esses fatos aliados ao risco assumido pela Chesf e os aspectos jurídicos abordados no voto, entende-se pelo não acatamento do pleito. E a decisão foi consubstanciada nos faixos de 1932 de 2013 considerar que não houve interposição de recurso administrativo e faça tal decisão a matéria transitou em julgado na esfera administrativa e deve-se, portanto, manter a não conformidade N1. No que diz a AN2, apontada devido ao descumprimento do prazo de 24 meses estabelecido na resolução 3208 de 2011 para recapacitar o circuito 1 da linha de transmissão Jacaracanga-Cotegipe, a recorrente novamente se reportou à manifestação apresentada sobre o TN, sustentou com o desvio no cronograma da obra, também ocorreram por circunstâncias alheias à sua vontade, necessidade de inspeção minuciosa na linha de transmissão para identificar tanto as condições de suportabilidade estrutural da instalação quanto os eventuais pontos críticos na altura do cabo do solo. E ocorre que essas alegações apresentadas não descaracterizam as infrações. Com efeito, o diagnóstico das condições locais da obra é inerente também à atividade da recorrente, ou seja, à área ordinária do negócio e entrega então os seus riscos. Logo, ela não se presta a afastar a não conformidade, portanto, deve ser mantida a N2. E a N3, pela mesma razão, ela deve subsistir, que é o atraso na implantação da linha de transmissão de 69KV Pituaçu-Matatu. Descumpriu-se o prazo inicialmente previsto de 18 meses e a CHEF mais uma vez reportou a manifestação apresentada quanto ao TN, alegou que o atraso ocorreria igualmente por circunstâncias ali a sua vantagem, o terreno estaria em área acidentada, urbanizada, com constância e alterações e existiam restrições na faixa de servidão, que imporiam pouca liberdade ao projeto e necessidade de utilizar estruturas especiais. Então, mais uma vez, o argumento não deve ser acatado. A propósito da dosimetria adotada na fixação das multas, entende-se que os critérios utilizados pela fiscalização foram isonômicos, proporcionais e razoáveis, não havendo razão que indique a necessidade de reforma. Aliás, verifica-se que os valores da multa aplicadas às não conformidades N1 foi 0,014% do percentual da receita, a N2 0,001% e a N3 0,004% do faturamento da recorrente. Então, um percentual bem abaixo do 1% estabelecido na MEA 3. E é igualmente improcedente o argumento de que não teria sido observado os limites máximos fixados no contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica. Aqui que é a grande discussão dessa análise que a gente avalia nos debates. Observa-se que essa diretoria colegiada consolidou o entendimento de que não há óbvice a adoção de faturamento total da concessionária com base no cálculo da penalidade, desde que na hipótese da previsão contratual expressa a multa por infração cometida respeite o limite máximo de 2% da receita anual permitida da transmissora. E no caso, as multas com quanto calculadas com base no faturamento total, conforme o Ricardo Rádio explicou, a base é o faturamento total, não ultrapassaram o limite razão pela qual deve ser mantida. Aqui o limite é do faturamento total. A gente tem que avaliar se é do faturamento total ou do faturamento do contrato, que é o que o agente pleiteia. Então, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500-000749-2014-56, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CHESF e no mérito legal de provimento para manter na íntegra então a multa de 625 mil que está calculada no faturamento total da CHESF, que é do contrato 61, que devem ser recolhidas conforme a legislação vigente é o voto. Em discussão? André, eu acho que ficou bem claro o que o Ricardo explicou aqui no caso do aditivo, o aditivo ele torna claro como que deve ser a aplicação e como deve ser calculado em base de qual receita. Então, inicialmente nós tínhamos aquele entendimento que deveria ser do contrato, mas nesse caso do aditivo ele está bem explicado. Então, eu não vejo nenhuma dúvida nesse aspecto. Eu fiquei sensibilizado com o argumento do agente e até fiz algumas pesquisas aqui na linha até do que citou na jurisprudência de Furnas, mas aqui está explicado a questão temporal. Então, quando foi feita a análise de Furnas não tinha o aditivo ainda e por isso manteve esse entendimento anterior. Com o aditivo, que é o caso da Chesf, que aí é o descompasso da informação colocada e depois o aditivo ele já remonta para rápido contrato. Então, eu estou entendendo que é rápido contrato, não é isso? São alguns pontos. Não, rápido o contrato não, é o rápido total. É, rápido o total, a do contrato, quando fala do contrato, o contrato é 61, não da do 14. Primeiro, a lei fala em limite e o limite da lei é 2% do CNPJ como um todo. Quem fala de base de cálculo é a 63. E a 63 estabelece que a base de cálculo é o faturamento da empresa como um todo. então nós temos duas limitações, uma é a base de cálculo e o outro é limite. O limite legal é bastante amplo e o limite do contrato é um pouco mais estreito. O das não conformidades aqui, a segunda e a terceira, que são com base no contrato 061. Então, na redação original do contrato dizia que era 2% da RAP e nas definições do contrato de concessão dizia RAP a respeito das instalações de transmissão deste contrato. Então, a gente falou quando existia um contrato de concessão com esta redação, aqui tem um limite adicional que a RAP a ser considerada é a RAP do contrato específico. Com a alteração no aditivo, deixou-se de aludir a limite de 2% do contrato e sim ficou alinhado com o dispositivo da lei que é 2% da receita da concessionária como um todo. Em relação à primeira não conformidade que é o contrato 14 de 2010, ele também não tem a redação igual ao contrato 2001, porque lá no contrato 14 de 2010, eu verifiquei agora, no campo das definições, ele estabelece que RAP é a receita da transmissão da empresa como um todo. Deixa eu até apontar aqui para não ter falha, estou com o contrato de concessão aberto aqui. Porque de fato a jurisprudência da ANEL era verificar na literalidade do contrato de concessão que os 2% era da RAP da transmissora, a transmissora tem como RAP o conjunto da RAP de todos os seus contratos e essa foi a jurisprudência que sempre foi consolidada na ANEL. Nos contratos em que havia essa remissão específica, no campo das definições de que RAP é apenas o deste contrato, como o 61 e o 62, a gente estabeleceu uma exceção e diz quando tiver um contrato como este, explícito, que também por sua vez é um contrato que tinha todas as instalações de transmissão existentes até 2001, então talvez justificasse ter essa redação diferente. Mas o contrato de 2010, ele diz que receita anual permitida é receita que a transmissora não especifica terá direito pela prestação de serviços de transmissão aos usuários a partir da operação comercial das instalações de transmissão. Então, essa definição do contrato 14 de 2010, como vinha acontecendo nos contratos licitados, é essencialmente para o que se preordena uma definição, que é estabelecer um conceito geral. Então, a gente entende que não é a definição que limita como limitou no caso dos contratos 61 e 62 de 2001. Então, só para deixar claro, os pareceres da procuradoria mais recentes, nós não estamos estatuindo que 2% dá rápido contrato específico, ponto. A gente disse que examinando contrato por contrato, que no caso do 61 ou do 62 isso acontece, naqueles contratos em especial, haveria a limitação apenas da RAP daquele contrato. Ok. Só para prolongar mais um pouquinho, então aqui nós estamos com 2 contratos, né Ricardo? Tem o contrato da N1 e tem o contrato da N2 e da N3. O da N2 e o da N3 é o caso em que tinha a redação original e depois teve o termo aditivo, então nesse caso não há dúvida, é a receita total. Agora, eu que fiquei com dúvida aqui, no caso da N1, o da N1 é o contrato 14 de 2010 e não se, no aditivo, não alterou a causa de penalidade. Não, porque ele não foi editado. É exato, ele não foi editado, a causa não tem, a causa é a remanescente. E nessa remanescente é a RAP do contrato ou é a RAP, não há dúvida, é a RAP total da Chesson? Porque no campo da definição não tem essa amarração de que é o RAP do contrato. Tá, então é só essa dúvida. E na cláusula geral ela fala que é a RAP da transmissora. A transmissora. Ok, vamos, Moisés quer falar? Deixa eu só... Não, só como o procurador falou, mas só para ler aqui que está em minhas mãos aqui o contrato 014-2010 que é referente à N1 que é a substituição São Paulo. E a cláusula diz a transmissora estará sujeita à penalidade de multa aplicada pela ANEL nos termos da receita da resolução específica no valor máximo por infração incorrida de 2% do montante da receita anual permitida da transmissora nos últimos 12 meses. Não fala do contrato. Então, essa da N1 ela coloca como da transmissora. Por isso que, inclusive, na página anterior o relator coloca lá que está dentro do limite da rápida transmissora. Está lá no rodapé, né? Dentro da transmissora. Então, exatamente o que o procurador colocou e aquele contrato 61, quando é ditado ele foi ainda mais expansivo. Ele colocou que é 2% do faturamento da empresa, né? Não tem dúvida. É o 2 e o 3, só fica a questão da N1 que poderia ter o contrato. N1 o contrato deixa claro que é a rápida transmissora e não a rápida do contrato. Ok. 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 Bom, então em votação eu voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CHESP e no mérito negar-lhe provimento para manter na íntegra a mudo de R$ 625.884,50 a serem recolhidos conforme a legislação vigente e imposto no autoinfração número 69 de 2014 por infração relacionada ao descumprimento de cronogramas e obras de reforço. Próximo item.